Música Estamos de volta com o seu Jornal Cidade, diretamente dos estúdios da Web TV Cidade Janaúba. Gostaríamos de agradecer a você que vem nos dando essa vasta audiência, todas as terças e quintas-feiras aqui no nosso Jornal Cidade. E agradecer a você também, meu amigo e minha amiga, que acompanha toda a nossa programação diante da nossa plataforma digital da Web TV Cidade Janaúba. Você perdeu o nosso bloco anterior? Pode ficar tranquilo. Teremos reprise do nosso Jornal hoje às 21h, amanhã às 12h30 e também às 18h. Por isso, peço a você que baixe o nosso aplicativo no Play Store, no Web TV Cidade Janaúba, que é totalmente gratuito e trazendo para você, meu amigo e minha amiga, muitas e muitas novidades. Deixa eu falar para você de uma empresa que tem 54 anos no mercado, trazendo produtividade e confiança ao cliente. Eu falo da Colonial Gropecuária. Coloca na tela, por gentileza, diretor. Colonial Agropecuária. Marca Col. Utilizando das principais tecnologias para produção de carne. Genômica e ultrassonografia. Duas ferramentas tecnológicas empregadas na construção do Nelore Col. Colonial Agropecuária. Colonial Agropecuária. 54 anos trazendo produtividade e confiança ao cliente. Vamos continuar aqui o nosso Jornal Cidade? Vamos falar das eleições 2024, ali no município de Nova Porteirinha? Pessoal, quatro mulheres estão na disputa da Prefeitura. E não há nenhum homem nessa disputa. E a população se manifestou na rua falando sobre essa curiosidade. Quatro mulheres com quatro vice-homens. E você vai acompanhar conosco o melhor diretor do Norte de Minas. Na tela. Pois bem, Zé Moreira. Nós viemos aqui em Nova Porteirinha, que tem 6.706 habitantes. E ao final das convenções, Zé, surgiram aí quatro candidatas mulheres à Prefeitura Municipal de Nova Porteirinha nessas eleições do próximo dia 6 de outubro de 2024. Nós viemos aqui conversar com a população, Zé, para poder tentar entender o que eles acham disso. Zé Moreira, será que são os homens que estão desistindo da população? Política aqui na cidade de Nova Porteirinha. E é bom lembrar também, Zé Moreira, que Nova Porteirinha tem sempre destaque feminino na política, né? Vamos ouvir a população para ver o que eles acham? Nas ruas da cidade, o assunto não poderia ser outro. A eleição para o cargo maior do município. Quem será a próxima prefeita de Nova Porteirinha? Quatro mulheres buscam nas urnas a cadeira do Executivo. Elbi Brandão, do Cidadania. Joélia Santos, do PT. A atual prefeita de Nova Porteirinha, Regina Antônia, do União Brasil. E Solange Almeida, do PSD. A pergunta que está na boca do povo, será que as mulheres de Nova Porteirinha estão mais preparadas do que os homens para a eleição de 2024, que vai definir quem será a prefeita para governar o município no mandato de 2025 a 2028? Ué, tem o que dizer, né, que quem vai mandar no mundo é as mulheres. Então, as mulheres devem ter mais prestígio que os homens, né? Tem mais a possibilidade de mandar aqui em Nova Porteirinha e fazer um bom trabalho. É meio complicado, acho que as mulheres são mais capazes que os homens, né? Porque não tem nenhum homem disputando. Eu acho que vai ser uma disputa grande, viu? Vai ser uma disputa. É porque eu acho que está desorganizado, porque deveria ter um homem no meio também, né? Eu acho que sim. Eu acho que isso é muito importante, porque o homem é mentiroso, mulher é irmão. Para mim, o que ganhar, o que for melhor, está bem feito, né? Mas tem que trabalhar. Tem que trabalhar para a gente ver o que faz, né? Ué, o que eu estou vendo aí é porque eu estou achando que as mulheres mais preparadas é que os homens, né? Eu acho que é isso aí que está acontecendo. Eu acho que é uma administração melhor, né? Eu acho que é melhor que é um homem para administrar. Por que você acha que uma mulher é importante e é melhor que o homem? Porque a mulher é mais inteligente, né? Vamos conhecer quem são as quatro mulheres que disputam a Prefeitura de Nova Porteirinha. Elbi Brandão, Partido, Cidadania, Ocupação, Economista, Grau de Instrução, Superior Completo. Já foi deputada estadual e também secretária do Estado, extraordinária para desenvolvimento dos vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de Minas. Eu não fiz nenhum tipo de pesquisa no TSE, mas eu acho que Nova Porteirinha é a única no Estado de Minas Gerais. Uma cidade onde só mulheres estão disputando. Ah, isso é importante, né? Eu sou defensora da mulher na política, o olhar feminino para a vida, para o desenvolvimento econômico local, mas eu acho que não basta ser mulher. Porque o que tem jogo é a cadeira de prefeito. O que tem jogo é quais são as qualidades e as competências que cada cidadão quer, de quem vai representá-lo, de quem vai falar em nome dele. E eu vim, retornei para a minha terra, onde desde 7, 8 anos de idade, aqui com meu pai, enquanto colono, que fez as primeiras plantações de arroz, de feijão e depois de abóbora, que saiu até exportação de produto aqui no Projeto Gurutuba, eu fui chamada para servir a minha terra com a experiência que eu tenho de vida. De quatro mandatos de deputada, dois de secretária de Estado, dois de diretora do SEBRAE, e um que muito me orgulha, que é ser professora aposentada da Unimontes e consultora em desenvolvimento econômico local. Eu costumo dizer que eu estou aqui pronta com tempo, com disponibilidade e com saúde para servir o povo de Nova Porteirinha. E eu espero que minhas adversárias, que não são minhas inimigas, eu não farei a campanha do ódio. Nossa campanha é da paz, do desenvolvimento, da prosperidade e de melhor qualidade de vida para todos. Joélia Santos, partido, PT, ocupação, produtora agropecuária, grau de instrução, superior completo, já foi vereadora e prefeito do município de Nova Porteirinha. Regina Antônia, do União Brasil, ocupação, atual prefeita de Nova Porteirinha e trabalhadora rural, grau de instrução, ensino médio completo, já foi vereadora e atualmente é prefeita do município e tenta a reeleição. Solange Almeida, do partido PSD, ocupação, advogada e trabalhadora rural, grau de instrução, superior completo, já foi a primeira dama de Nova Porteirinha, ao lado do ex-prefeito e já falecido Vilmar Soares. O que eu vejo é o seguinte, a mulher por si, ela já vem desde criança, da infância, com o dom de administrar um lar, de cuidar dos filhos, de cuidar do esposo. Eu mesma vim de uma família nordestina, onde as mulheres são guerreiras, as mulheres são provedoras do lar, são mulheres determinadas, mulheres de palavra, mulheres que se dedicam a fazer o melhor pelo ser humano. Então, o meu saudoso esposo, Vilmar Soares, foi presidente de uma associação, e onde nessa associação atendia crianças com a primeira creche na nossa Nova Porteirinha. E nessa condição de ver as mães lutando pelos seus filhos, levando seus filhos para ficar no estudo ali, enquanto elas iam trabalhar, eu vi que em Nova Porteirinha existem mulheres, mulheres determinadas, mulheres guerreiras, mulheres que, como eu, almejam o melhor, não só para a sua família, mas como para toda a população. Então, diante disso, sou uma pessoa preparada, sou formada em direito, sou bacharel em direito, tenho conhecimento, auxiliei muito o meu esposo quando foi prefeito dessa amada terra de Nova Porteirinha. Fui candidata em 2020, como candidata prefeita. E não deu para conseguir a vitória, mas essa vitória, ela ficou adormecida e me deu mais força para nunca desistir. A eleição acontece no dia 6 de outubro e o povo saberá qual das quatro mulheres será a grande vencedora para comandar o município de Nova Porteirinha, de 2025 a 2028. Eu acho que isso não faz diferença nenhuma. Tem que olhar a capacidade do homem ou da mulher dentro desses quatro. Não quer dizer que as quatro são melhores que os homens. Quer dizer a capacidade de cada um. E se for uma coincidência de quatro pessoas. Não quer dizer que essas quatro pessoas são mais inteligentes que os homens. Para mim é uma boa, porque está mostrando que as mulheres têm fibra, competência, e precisamos de mais mulheres na política. Bacana demais, hein, pessoal? Vocês viram aí uma curiosidade na cidade vizinha aqui do município de Janaúba, da nossa sede da WebTV Cidade de Janaúba. Quatro mulheres disputando aí a prefeitura do município e nenhum homem disputando a cabeça de chapa aí como candidato a prefeito. A gente vê o crescimento muito das mulheres na política. E lembrando também aí, nossa equipe entrou em contato com as quatro candidatas, com o pessoal da comissão das quatro candidatas, onde responderam, só que não fizeram gravação. Apenas duas candidatas mandaram pra gente aí. Porque a gente torce aí que seja um belo trabalho pro prefeito, ou a prefeita, desculpa, que ganhar as eleições em nova porteirinha aí, tá ok? Pessoal, na volta do intervalo, nós vamos falar de casa nova, ou seja, notícia boa. Após o incêndio lá da dona Anailda, através de ações e doações, ela recebeu uma casa nova aqui no município de Janaúba. Mas antes disso, vou lhe só trocar a água da caneca. Voltamos já já com o seu Jornal Cidade.